Olá, está começando mais um Estação Cultura. No programa de hoje tem música ao vivo com o Diogo Dark, tem reportagem sobre a amostra de processos do Nessitra. Também recebemos a professora e curadora Paula Ramos para falar sobre o lançamento do livro e da exposição A Modernidade Impressa e a gente começa com o Festival Internacional de Teatro de Porto Alegre, Teatro de Rua de Porto Alegre. O Newton Silva está nos cemitérios da Santa Casa que vai receber o espetáculo Shakespeare Inédito hoje e amanhã. Contigo, Newton. Oi, boa tarde, Domício, boa tarde, pessoal. Exato, né? Aqui no cemitério da Santa Casa acontece hoje a estreia do espetáculo Shakespeare Inédito. É um espetáculo que vem da Argentina do grupo Liga Profissional de Improvisação e o diretor é o Ricardo Berens, que está aqui com a gente para nos contar um pouco sobre essa montagem. É uma montagem que tem como mote principal a improvisação a partir dos personagens de diversas peças de William Shakespeare. Que personagens são esses? Boa tarde. Muito obrigado pela entrevista. Os personagens são Hamlet, tem Ricardo III, tem Julieta e tem Lady Magwet. Eles juntos estão em uma nova história com dramaturgia na hora. A dramaturgia a fase eu na hora e se gera a partir de diversas propostas do público. Mas é uma dramaturgia que tende à tragédia, não? A tragédia e os personagens, cada um tem sua história, tem seu peso específico de cada obra de Shakespeare, são emblemáticos. Então, essa relação entre eles e essa construção dramatúrgica se gera na hora, mas já com esse antecedente deles como personagens. Se gera a partir da improvisação. A improvisação tem muita participação nesse espectáculo, porque a história acontece na hora. Não se sabe previamente, não se conhece previamente, como tampouco as relações entre os personagens. Cada um tem sua personalidade, mas qual é a relação com o outro personagem é descoberto no mesmo momento entre o público e os atores e o diretor em escena. Eu estou na escena dando diferentes pautas, diferentes consílias para os atores, para que eles desenvolvam cada escena. E estou fechando para que a dramaturgia tenha um fechamento interessante para o público. O espetáculo está sendo apresentado aqui em Porto Alegre, no cemitério da Santa Casa, mas ele já participou e já foi apresentado em diversos outros locais, né? Aí pelo mundo. Sim, sim, em diversos espaços. A gente estrenou já há quatro anos, tem uma quarta temporada já em Buenos Aires, e estrenou no Festival Shakespeare de Buenos Aires, um festival específico sobre o dramaturgo inglês. Então, já tem muito recorrido e é apresentado em diversas praças. Mas este lugar, este cemitério, realmente é muito inspirador, e vamos esperar que o espírito de Shakespeare esteja com a gente para desenvolver uma boa história. Ok, Ricardo, muito obrigado pela tua participação em Estação Cultura. Lembrando, então, que o espetáculo Shakespeare, inédito, ele acontece hoje, às oito horas da noite, aqui no cemitério da Santa Casa, e amanhã, às seis da tarde, e maiores informações no site do Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre. Daqui a pouco, Domício, a gente volta com outras informações do festival direto aqui do cemitério da Santa Casa. É com você. Certo, Newton. Daqui a pouquinho, Newton volta e conversa mais um pouco. Bom, a partir de uma pesquisa iniciada há mais de dez anos, as jornalistas, historiadora da arte, professora do Instituto de Artes da URGS, a Paula Ramos, lança amanhã o livro A Modernidade da Imprensa, Artistas e Ilustradores da Levaria do Globo, Porto Alegre. E também inaugura a exposição de mesmo nome no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Está aqui esse filho, grande filho, né, Paula? Pois é, um bebezão, né? Um bebezão. E como é que foi esse processo para chegar nesse livro aqui? A história é grande dessa pesquisa que iniciou há mais de dez anos, mas, no final das contas, o resultado desse livro é o resultado dessa pesquisa e o que estamos no livro? Bom, Domício, o livro, ele reúne as pesquisas que eu fiz, né, em mestrado e doutorado, junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da URGS. E eu comecei, assim, pesquisando a sessão de desenho. Rapidamente eu vi que tinha muito material, porque a sessão de desenho era um departamento, que seria hoje o departamento de design gráfico. Tinha muito material. Num primeiro momento, eu trabalhei com o imaginário de modernidade nas capas da Revista do Globo. E, num segundo momento, eu trabalhei com a questão da ilustração literária. Então, é um livro, assim, que ele reúne esse levantamento todo. É um levantamento iconográfico importante, porque esse material, embora as pessoas, assim, ele... Porque a Livraria do Globo, as pessoas, mais ou menos, elas sabem. Ah, foi uma editora. Ah, teve isso, teve aquilo. Lançou tais nomes. Mas as pessoas não sabem que ali funcionou uma sessão de desenho, que era um departamento único entre as editoras brasileiras naquele período. Que período é esse? Anos 30, 40. Quando a Livraria do Globo foi a segunda mais importante editora do Brasil e a primeira em literatura traduzida. Então, esse livro é um livro que eu recebi, assim, eu fui contemplada com um edital, o edital do Petrobras Cultural, em 2012. Então, o livro, ele foi patrocinado pela Petrobras. E é uma felicidade, assim, para mim, porque eu sempre tinha aquela questão muito bem. Eu fiz a pesquisa e o que eu faço com a pesquisa agora? Muitas vezes, as pesquisas de mestrado e doutorado, elas ficam restritas ao ambiente acadêmico. E eu achava que era importante fazer uma publicação trazendo essa memória, que é algo que as pessoas, muitas vezes, desconhecem. Quantos alunos meus, inclusive, do Instituto de Artes, eles passam ali diariamente na frente do prédio da Livraria do Globo, não imaginam que ali funcionou essa editora. Então, tem essa parte da história da Livraria do Globo, desse início da Livraria do Globo, tem essa parte desse resgate, assim, das questões todas que estão por trás da Livraria do Globo, porque ela não era apenas uma empresa intelectual e editorial, era também uma empresa, assim, que tinha uma questão política importante. E o livro, então, resgata essa memória a partir da questão da memória gráfica. Bom, mais de 1.300 reproduções aqui. De imagens, sim. De imagens, tu tens aqui. E, como tu falaste, imagens desse departamento, que era formado por grandes artistas. A gente pensa que aqui temos a arte aplicada, mas é uma arte aplicada de uma maneira pensada de uma outra forma, com o conceito artístico todo pensado para a revista. Quem eram os artistas? Isso é bem importante. João Farion, Edgar Ketz, Nelson Boeira-Federich, João Mottini, João Faria Viana, Vitório Gueno, Gastão Hofstetter. Esses artistas todos passaram pela Livraria do Globo, sob a coordenação de um designer alemão importantíssimo, chamado Ernest Zeuner, que veio para cá em 1922. E formado, assim, dentro de uma tradição de design gráfico europeu bem importante. Então, ele promoveu aqui uma atualização das questões de imagem. E uma das questões que eu defendo é justamente que a modernidade no Rio Grande do Sul, a modernidade visual, parcela significativa da modernidade visual, passa pela imagem impressa. Então, a modernidade impressa, que é justamente isso que eu estou trabalhando. E os cruzamentos da questão da imagem, da pintura, com o campo da ilustração, com o campo... Falando justamente nesses cruzamentos agora, a gente pode falar um pouco sobre a exposição. A exposição tem alguns originais, algumas reproduções, e essa busca que tu fez nas coleções tanto particulares quanto as coleções públicas, né? Domício, essa exposição é uma exposição que... Eu estou super feliz, assim, porque ela realmente... Eu acho que ela vai também abrir, assim, para o público... Vai surpreender. O que que tem a exposição? Ela tem alguns originais, por exemplo, os originais do Noite na Taverna, ilustrado pelo João Fário. Os originais do Lendas do Sul, ilustrado, que é um livro que foi ilustrado pelo Nelson Boeira Fedres. E esse material todo, assim, infelizmente, nós conseguimos empréstimo, assim, de instituições. Os originais do Fedres, por exemplo, vêm da Fundacred, a antiga pinacoteca da Plube. Os originais do Fário vêm da família. Então, tem originais, tem livros, tem pinturas, tem gravuras e tem imagem impressa. Então, ela está, assim, bem... Eu acho que tem uma tecidura interessante, assim, para mostrar a riqueza da imagem, né? Para mostrar, justamente, essa questão plural da imagem nesse período emblemático, que é o período da modernidade aqui no Rio Grande do Sul. Então, lembrando, então, a modernidade impressa. Artistas e ilustradores da Livraria do Globo, amanhã, a partir das 11 horas, no Margues, na Praça da Alfândia, que o livro também estará lá disponível para venda. Obrigado, Paula. Parabéns pelo trabalho. É isso, muito obrigada. Certo. Agora, tem dança aqui no Estação Cultura. Hoje, às 8 da noite, tem mostra de processo do Nessitra, na usina do gasômetro. Confira a matéria. Artistas do Núcleo de Estudos e Experimentações com Circo e Transversalidade apresentam trabalhos coreográficos ainda em elaboração. O Nessitra é um espaço coletivo que pesquisa e cria mensalmente espetáculos. Eu vou apresentar um trabalho que se chama Variações sobre o Equilíbrio, que é um trabalho que pesquisa movimento a partir da dança contemporânea e acrobacia, dentro da perspectiva de possibilidades de equilíbrio e desequilíbrio do corpo. A Patrícia veio apresentar um trabalho. E a Carol Martins, todos são trabalhos mais de dança. A Carol Martins trabalha um pouco de malabarismo, de equilíbrio junto com a dança. E a Patrícia é um trabalho de dança tribal, de dança fusão. Eu tenho trabalhado a junção entre técnicas de dança contemporânea no corpo que vem de uma outra dança, que é a dança tribal, que trabalha com outros princípios de movimento. Então eu tenho tentado entender, é um processo, o que está acontecendo dentro desse corpo com essas novas técnicas e estou tentando montar repertórios em cima disso. Eu costumo falar que se Nessitra tem uma unidade, seria a ideia da diversidade. Somos um núcleo cênico, então tem gente do circo, da dança, do teatro. Então a cada mostra de processo, o público vai sentir um espetáculo como cena de malabares, na outra uma cena com texto, na outra um trabalho de dança urbana ou dança contemporânea. Com a ideia de promover diálogo com o público, a apresentação é seguida de uma conversa com a plateia. A gente tem um projeto chamado Nessitra vai o bar, que é de espetáculos e intervenções em bares da cidade. E a mostra de processo é um pouco assim de trazer também o público por trás da cena, digamos assim. Para pegar, antes o trabalho está pronto, discutir também, receber essas informações. Isso também pode contaminar o próximo trabalho também, redirecionar ele. Tem sido bem interessante, essa deve ser a décima mostra de processo já que a gente tem feito aqui nessa sala. Então, acho que converge esses três pontos. A coisa de estar em processo, a coisa de ter a diversidade em cena, circo, dança, teatro, performance e algumas outras coisas. E esse espaço de uma troca franca, assim, com o público. A questão da gente também buscar outros espaços, no sentido de fazer intervenções na rua, de ir em bairro, de fazer um espetáculo no apartamento, de sair do teatro. Então, de encontrar o público também em outros espaços e também de aproximar o público de todo esse processo. Então, a gente busca, como não sempre, terminar uma obra, fazer uma temporada, depois esperar um período até uma nova obra. Às vezes nem sempre tem os recursos para isso, esperar ter todo o recurso para criar um mega espetáculo. Pensar o trabalho artístico como algo processual, algo cotidiano e essa relação com o público também cotidiana. Então, por isso, a gente tem criado um público que acompanha a gente. Então, quando chega um espetáculo que está pronto, ele já se conhece o Nessitra por outros espaços. Abra a porta Deixe-me entrar Só por alguns segundos Há quanto tempo A gente não se fala Não sei por onde começar Olha o teu rosto outra vez Como se fosse a primeira E nos teus olhos posso ter A prova certeira Que se ainda vive só É porque sentes como eu Abra a porta Deixe-me entrar Só por alguns segundos vou Há quanto tempo a gente não se fala Não sei por onde começar Olha o teu rosto outra vez Como se fosse a primeira E nos teus olhos posso ter A prova certeira Que se ainda vive só É porque sentes como eu Que se ainda vive só É porque sentes como eu Obrigado, Diogo. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco com ele, escuta mais uma música. Mas antes disso a gente vai falar agora sobre os espetáculos, os espetáculos Aventuras do Fusca à Vela, do Grupo Ueba, que é lá de Caxias do Sul. O Ueba Produtos Notáveis. E eles apresentam hoje, amanhã e no domingo aqui em Porto Alegre, tudo isso dentro ainda do Festival Internacional de Teatro de Rua. Tudo bem, Jonas? Tudo bom. Bom, Fusca chegando a Porto Alegre, então. É, veio aí pra navegar um pouquinho, né? No Rio Guaíba, o nosso Fusca, que ele navega, né? Não é somente o Fusca. A gente releu o clássico e imaginou o Fusca como um barco. Ou releu o clássico do Mob Dick, né? Do Mob Dick. Então são dois clássicos que a gente tá trabalhando. Um é o Mob Dick e o outro é o Fusca. Dentro desse imaginário popular. Porque é uma ideia de um teatro realmente acessível a todas as faixas etárias, né? E quais são essas temáticas, pô, além das que já estão dentro do livro do Mob Dick, quais são as outras questões que ele traz? É, o... As Aventuras do Fusca à Vela, ele vem de uma vontade mesmo do nosso grupo, que é sempre estar em movimento, sempre estar viajando, sempre estar conhecendo coisas novas, né? Então o Fusca, ele traz a história de um capitão que talvez ele tenha participado da história do Mob Dick ou não, o público que decide. Ou ele é simplesmente um solitário que vive no ferro velho e monta a história. Então ele encontra um menino e ele começa a contar essas histórias pro menino, o que aconteceu no barco, como é que foi essa caça à baleia. E ao mesmo tempo começam a surgir essas histórias, né? Começam a aparecer. Então eles navegam nesse Fusca pelas ruas. É muito interessante que quando a gente monta esse espetáculo, a adoração que as pessoas têm pelo Fusca, né? Como elas ficam cercando o Fusca, como elas querem lá bater foto com o Fusca. Ah, então algumas imagens desse espetáculo. É. O pessoal tá dizendo que se elas cobrassem por foto aí ia ficar rico, porque o pessoal adora, né? E como tem um carinho pelo Fusca, né? Assim como a gente teve. Bom, e aí tu usa o Fusca e esses espaços numa ideia de transformar isso num imaginário fantástico e readaptar esses espaços e essas histórias. Exato. É um convite a uma brincadeira de criança. Então ali o público navega, o público entra em alto mar, enfrenta tubarões, vê sereia, enfrenta uma tempestade em alto mar. Inclusive chove mesmo no nosso espetáculo, né? Tinha um grupo de teatro de rua que trabalhou com o maior medo do pessoal de teatro de rua, que é a chuva. Então a gente tem a nossa própria chuva em cena. Bom, e na realidade vocês também montam outros espetáculos, não só na rua. Mas essa ideia de vocês estarem na rua é uma ideia de também estar levando o teatro pra espaços, principalmente essa ideia do Fusca, pra levar espaços não convencionais de apresentação, né? Não só a rua, inclusive. É brincar com vários tipos de linguagens, né? A gente trabalha com teatro de rua há 12 anos, tem o nosso grupo. O nosso forte é teatro de rua, a gente também trabalha com palco, mas é sempre na rua que nós nos realizamos, né? E a gente tem várias experimentações. A gente trabalhou com clássicos, né, na verdade. Então a gente já trabalhou com a Mejera Domada, levou pra rua, que é do Shakespeare. A gente já trabalhou com o Don Quixote, levou pra rua. E agora vem o Melville, que a gente tá trabalhando nesse clássico do Mob Dick. E é recontar essa história. E existe sempre, quando tu trabalha com clássicos, o público tem um imaginário popular. Por exemplo, o Quixote, ele só lembra da cena do moinho. Que o Quixote vai enfrentar os moinhos lá, que ele imagina gigantes, né? Mas tem tantas outras coisas na história que fogem do entendimento, né? A gente tá trabalhando agora com o Mob Dick, que sempre é essa questão da caça à baleia branca. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue dar uma pincelada. O que é esse desejo de vingança? Por que os homens partem em busca dessa destruição? Por que o homem tem essa tendência suicida, né? De saber que algo vai dar errado e continua indo. Muitas vezes a gente faz isso e se transporta até pra nossas vidas. E, ao mesmo tempo, do que adianta tu ficar parado? Do que adianta tu não se mexer? Tu tem que enfrentar, tu tem que partir pra algum lugar. Certo, Jonas. Então, lembrando, as aventuras do Fusca a Vela. Hoje, 16h30, na Praça da Alfândega. Amanhã, 15h30, no Parque Mascarenhas de Moraes. E, domingo, às 4h da tarde, na Redenção. Obrigado pela presença aí, certo, Jonas? Eu que agradeço. Bom, agora a gente segue com o Teatro de Rua, que o Newton tá lá no Cemitério da Santa Casa, que vai receber um espetáculo do festival hoje e amanhã. Contigo, Newton. Domício, a gente tá aqui no Cemitério da Santa Casa e agora eu converso com o Alexandre Vargas, ele que é o curador do Festival Internacional de Teatro de Rua, que tá na sua oitava edição. Alexandre, hoje e amanhã a gente tem um espetáculo sobre Shakespeare aqui no cemitério. Mas há também uma visita guiada, né? Isso, tem duas visitas guiadas, né? Hoje e amanhã, que é uma parceria com o Centro Histórico Cultural Santa Casa, que já faz essas visitas na cidade, né? E o cemitério, ele é praticamente um museu a céu aberto, né? Boa parte da história do Rio Grande do Sul, social e econômica, tá presente nesse cemitério, né? Então, essa parceria com o CHC possibilitou essa visita que antecipa o espetáculo à noite, né? Hoje à tarde e à noite, vários espetáculos no Centro Histórico de Porto Alegre, dentro do festival, amanhã nos bairros e domingo, ali no entorno do Brick da Redenção e do próprio Parque da Redenção. Mas vamos falar sobre essa ida do festival aos bairros. Como é que foi feita uma pesquisa, né? Com o próprio público e moradores de bairros para saberem se essas comunidades queriam teatro de rua nos seus bairros. E qual foi o resultado? No ano passado, vários moradores ligaram para um 5,6 da prefeitura reclamando por que não tinha teatro de rua lá no bairro deles, no período do festival. Então, a gente desenvolveu uma campanha, através das redes sociais, que o morador do bairro pedia a presença do festival. O resultado, Nilton, é o seguinte, 100% das regiões pediram o festival. E 85% dos bairros, dos 81 oficiais, pediram a presença de espetáculos de rua. Então, é em cima dessa campanha que os espetáculos agora vão para os bairros, né? E para 2017 já está aberto no site do festival. De novo, o bairro que quiser receber espetáculos de rua, é só ir lá e se manifestar. O festival termina na terça-feira, dia 28 de junho, mas ainda há duas ações formativas, né? E de discussão crítica do festival que acontecem, então, na segunda-feira e na terça-feira. Quais são? Na segunda-feira, a gente vai expor um processo que foi feito com jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, no sentido de problematizar a crítica para teatro de rua, né? Ou seja, que protocolo é necessário para ter na composição de um texto escrito que analisa esses espetáculos de rua ou espaços singulares como esse aqui. E na terça-feira, a gente vai ter a presença da Escola de Espectadores, que acompanhou o festival durante esse período todo, e vai falar, são espectadores falando sobre os espetáculos, né? A Escola de Espectadores, que é um projeto da Secretaria Municipal da Cultura. Alexandre, obrigado pela tua participação, sucesso aí nesse final de semana no festival. Obrigado, Nilton, obrigado da TVE, que é sempre parceira e muito importante para o festival. Obrigadíssimo. Lembrando que o site do festival é ftrpa.com.br. E a gente encerra a nossa participação aqui, direto, do cemitério da Santa Casa, onde hoje à noite acontece o espetáculo às oito da noite, e amanhã, às seis da tarde, domínio-se, bom final de semana, tchau. Tchau, Nilton, até a segunda. E a nossa música ao vivo do programa de hoje foi com o Diogo D'Arc, ainda está sendo, né? O Diogo que está lançando o seu novo sigo, já está nas plataformas digitais, e se apresenta em Montenegro, Porto Alegre e Gravataí, nesse final de semana, uma série de shows, shows em formatos diferentes, isso, Diogo? Exatamente. O formato hoje à noite, em Montenegro, lá no Gastropub, é voz e violão, né? Amanhã, na Marquise, na Feira do Vinil, também é voz e violão, e à noite, no Quiosque de Shopping Brama, em Gravataí, é com o trio, daí é um pouco mais pesadinho e tal, legal para curtir. Que é o mais próximo da musicalidade da qual você está usando as suas gravações, né? Exatamente, exatamente. É que o artista circula de várias formas, vários formatos e tal, e busca os espaços a partir do que, muitas vezes, as casas propõem e tal. Então, em algumas, é mais voz e violão, em outras, mais trio, mas, realmente, o trabalho está mais rock, atualmente, com uma pegada mais rock, guitarras distorcidas e tal. Bom, essa é a característica que já está na tua música single, e num trabalho que você está para lançar aí, com o EP que você está produzindo, né? Exatamente. Eu venho lançando já, já é o terceiro single, né? Terceiro single, não, terceiro EP. Sempre parte um single, depois o EP, e depois vem o CD completo, né? É, digamos, um laboratório, a gente vai testando, vai vendo qual é a receptividade das pessoas com a música e tal. E esse EP que vai ser lançado agora, em agosto, né? Ele já está pronto, está totalmente pronto. Tem essa música que eu toquei agora, que é Quanto Tempo? E ele traz, justamente, essa pegada rock, essa questão mais, até bastante rock gaúcho, assim, eu acho também, né? Que é importante, é uma característica cultural aqui do nosso underground, da música gaúcha, que também tem essa parte, essa vertente tão forte do rock, né? Isso é rock, mas são canções, né? São canções, são canções. O pessoal da Marquise até chamou lírico e tal, porque as melodias não são tão aquelas melodias de power rock e tal, são mais, bastante melódicas e tal, e falam muito sobre romance, amor e tal. São canções roqueiras, né? É, canções roqueiras. Bom, então, lembrar mais uma vez, assim, ó, o Diogo toca no Gastropub e no Montenegro, hoje, isso? Hoje à noite, no Gastropub. Amanhã, na Marquise 5, 1, na Feira do Vinil, que acontece à tarde, a partir das 2 da tarde, e depois, em Gravataí, na noite, a partir das 21 horas. Certo? Certo. Obrigado pela tua presença. Obrigado. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, e a gente encerra esse programa com mais música do Diogo Dark. Um dia, Diogo. A gente, às vezes, faz Pois há sem perceber E não consegue ver Pois é rápido demais, passou Então, pude compreender Que sem você Não tenho nada Ontem pensei em mim Ontem pedi por nós Procurando escutar Outra vez a tua voz Ontem pensei em mim Ontem pedi por nós Procurando escutar Outra vez a tua voz E eu não fui capaz De me reconhecer Quando eu pude ter E ter ficado em paz Mudou E só então fui compreender Que sem você Não tenho mais nada Ontem pensei em mim Ontem pedi por nós Procurando escutar Outra vez a tua voz Ontem pensei em mim Pedi por nós Procurando escutar Toda vez a tua voz E o meu Deus